Oi, oi meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito, muito que sim, iniciando mais um vídeo pro canal. Amores, hoje eu estou aqui no Modo Acento Santa Cruz, Capibari, Pernambuco, certo? E eu vim até aqui a Granfina. A Granfina, eles trabalham aqui com vestidos, conjuntos, macacão. Vamos conferir esse vídeo comigo. Já vão deixando bastante likes aí pra fortalecer o canal. Me acompanhando lá no Instagram, que é arroba Feliz de Pernambuco, Betânia Lima. Espero por você lá, amor. Amores, ficarei muito, muito agradecida lá com vocês também, com certeza. E aqui, gente, a Granfina, ela fica no Setor Azul do Modo Acento Santa Cruz, bem na entrada, ó. Aqui da Rua C. A Rua C no boxe 1, logo na entrada. Olha, bem façazinho de chegar até eles. Olha que bom. Então, vocês que estão vindo aqui no Modo Acento Santa Cruz, vinham fazer aqui uma visita, gente. Aqui eles trabalham tanto com as vendas online, também com as vendas presenciais, todos os dias de feira. Aqui no Setor Azul, na Rua C, boxe 1, bem façazinho de chegar até eles, tá vendo? Então, vamos que vamos a esse vídeo. Aqui a Granfina envia pra todo o Brasil, só lembrando pra vocês. Aqui são fabricação própria, você vai comprar direto com o fabricante. Olha só, vamos iniciando, mostrando esse modelinho. Ele é no Duna Pipoca, ele é um macacão longo, olha que lindo. E ele fica de apenas R$45,00, gente. Olha que barato, gente, só R$45,00. Esse macacão longo, lindo, no Duna Pipoca. Ele é forrado, né? Todo forrado, gente, olha só isso, ele é todo forrado. Perfeito, a mercadoria dele, ele tem um tamanho único, mas ele tem um tamanho M. Vai ter também os vestidos, olha esse modelinho de vestido, no Duna Pipoca, como está fofo. Todo com babado, gente, todo soltinho aqui essa parte, olha. Lindo, perfeito, viu? Perfeição, aqui vocês vão encontrar. Lindo, maravilhoso, forrado, a mercadoria dele é forrada, viu? R$45,00, olha que lindo, gente, perfeito. R$45,00, somente isso. Eles têm um tamanho único, mas vai só até que numeração. Fica de R$50,00 esse modelinho, ó, R$50,00. Aí todos forrados, esses modelinhos que eu mostrei, todos no Duna Pipoca e todos forrados. Eles vestem um tamanho M, mas vestem de um R$38,00 até uma numeração R$40,00, certo? Vai ter esse outro modelo, são muitos modelos, gente, o Marlin que o outro. Vocês aqui, a gente pira, viu? Cada modelo lindo. Esse modelo aqui fica de quanto? R$50,00. Olha, no Duna Pipoca também, eu vi que tinha muitas amigas. Betânia, mostra o vestido no Duna Pipoca. Aqui, ó, com a granfina, vocês vão encontrar vários modelos aqui no Duna Pipoca, forrado. Vestindo um R$38,00, é uma numeração R$40,00, certo? Esse aqui já é no viscolinho. Olha esse no viscolinho, condomínio. Tá lindo, gente, tá perfeito esse modelinho. Esse aqui fica de quanto, no viscolinho? R$50,00. R$50,00. Olha esse modelo, como tá lindo, ó. Ele fica com essa aberturazinha. E por trás ele tem essa, lá assim, uma amarração, ó, por trás dele. Tá muito lindo. Tá perfeito. Maravilha. E tem várias cores de cada modelo, certo, gente? Olha esse outro modelinho, ele é no Duna, né? Ele é no Duna, o Duna Liso. Tá bem forrado. Olha o caimento, gente, dessa peça. É perfeita. Qualquer longa é R$50,00. Ele fica também de R$50,00. Esse modelinho sendo um Duna Liso. Olha um caimento perfeito. Todo forrado. Lindo, maravilhoso. E aqui já é um macacão longo. Ele tem essa parte com a lastex. Ele todo forrado também, viu, gente? Lindo, maravilhoso. Ele vai ter bolsos. Olha, com bolsos. Todo soltinho. E fica de quanto? Esse R$50,00 também? R$50,00. R$50,00 também. Olha esse modelo, que lindo. Olha essa parte aqui de cima dele, gente, do busto. Como fica lindo. Ele fica todo com essas pizzazinhas. Aqui fica um a lastex. E com modelinho assim de babá, três marias. Todo forrado. Também no Duna. Ele tá muito lindo. Fica de R$50,00 também, né? Apenas R$50,00 também, viu, gente? E ele, ó, como tá lindo. E aqui já é em estampas. Ele é no viscolinho, esse modelinho. Olha esse detalhe, gente. Que lindo, ó. Trançadozinho. Lindo. Perfeito. Todo em estampa. Essa estampa tá maravilhosa. Olha esse detalhe da cintura. A cintura muito. Deixa perfeita. Vai ter esse babadinho aqui na parte de baixo. Uma estampa maravilhosa. Viscolinho. Vai ter a amarração. Ele tem uma amarraçãozinha aqui, hein? Ele tem uma amarraçãozinha aqui, ó. Na parte de trás. E fica com a lastex, né? Na cintura. Olha que lindo. Todo de elástico. Todo de elástico. Aí ele acintura muito. Deixa lindo. Perfeito. Fica de 50 reais também esse modelinho. 50 reais também, gente. Esse modelo tá lindo. E aqui é um conjunto, né? Ele é um cropped com uma saia. Perfeito, ó. Com babados, a saia. O croppedzinho. Ele vem com a amarração por trás. Lindo. Fica de quanto esse conjunto? 55 reais. 55 reais. Apenas, gente. Olha que baratinho. Dá pra você lucrar muito. 100%, 200%, 300%, 400% em cima de cada peça. Então você vai pra sua loja e aí você sucessa de venda, né? Comprar direto com o fabricante. Olha só esses outros modelinhos de vestidos. Esses aqui ficam de 50. O macacão. 50. O macacito. Fica 40 reais. Esse macacito, ele fica de 40 reais, olha. Porque ele é o macacito. E os longos aqui de 50 reais, certo? Aí ele trabalha com viscolinho, duna pipoca, duna liso, certo? Aí varia os preços. Os longos sempre é 50 reais, né? Os macacitos de 45, os conjuntos de 55. E os vestidos, esse tamanho mais curto, se esse é o longo? Fica de 45. 45 reais o valor dos macacitos, né? E os longos aí, 50 reais, todos forrados. Tem um tamanho único, mais velho, do 38 até um 40. Perfeitamente, certo? Então vem comprar direto com o fabricante, gente. Estocar a sua loja, arrebentar nas vendas e ter o seu dinheirinho extra, né? Com certeza. Olha só aqui outros modelinhos, ó. De 50 reais os longos. Perfeito eles, né? Ele trabalha com viscolinho, duna pipoca e o duna liso. Certo? São os tecidos. Eu vou deixar aqui o WhatsApp de venda, pra vocês não perder tempo, entrar em contato. E aí já fazer seu pedir e estocar a sua loja, ok? Vou deixar aqui o cartãozinho. Olha, mais dúvidas, vocês entram em contato. WhatsApp de venda, 819-9694-8575, 819-8925-0244. Falar com o Jefferson ou Flávio, através de 819-9348-5538. Eles ficam aqui no Moda Center Santa Cruz, no setor azul, que é onde eu estou, na Rua C, Boxe 1. O estragão da marca, gente, é Granfim, na Adeline, Moda Adeline Center, ok? Entre em contato, acompanha o estragão da loja, não perde mais tempo. Vem socar a loja e garantir aí o seu dinheirinho extra, revender e lucrar muito. Então é isso aí, amores. Boas compras. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, tá? Tchau.